O tema de abertura de Dancing Days foi gravado pelas Frenéticas. E leve com você, seu sonho mais novo, novo, novo. Eu quero esse sopro, lindo, leve e solto. A gente as vezes sente, sofre dançar, sem querer dançar. Na nossa festa, vale tudo Você é alguém como eu, como você Abra suas asas, solte suas feras Caia na vitória Entre nessa festa Leve por você Seu sonho mais louco Louco, louco, louco Eu quero esse corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente sofrer Dançar, sempre é dançar Na nossa festa, vale tudo Você é alguém como eu, como você A gente às vezes sente sofrer A gente às vezes sente sofrer Dançar, sempre é dançar Na nossa festa, vale tudo Mais você é alguém como eu, como você Como você na nossa festa, vale tudo Você é alguém como eu, como você Na nossa festa, vale tudo Você é alguém como eu, como você A gente às vezes sente sofrer A gente às vezes sente sofrer E aí